Para saber a nossa evolução no bilhado, você coloca seis bolas na mesa, vai matando e completa um pouco. Tem que pensar onde vai para o bolão, se o bolão não paga no lugar certo, você não mata as bolas. Tem que pensar nas bolas para o lugar certo. Agora tem que matar lá e ver se eu vou pegar um aqui embaixo. Tem que matar lá e ver se eu vou pegar um aqui embaixo. E é bem simples. Quando você comprar, saber parar o bolão, você vai matar mais bolas. Até chegar nas quinze bolas. Se você conseguir matar as quinze bolas, é complicado, é difícil. Mas você consegue, é treinamento todo dia que você vai conseguir.